Salve galera, mais um vídeo pra vocês aí Saber se eu tô atrasado né, tem que fazer umas voltas lá no centro e tô atrasado Acompanhem aí galera, vou aí no pau Somos às 5h09 Tirei que sair rapidão de moto porque tá atrasado um pra ir lá no centro, vai fechar tudo O Rio Grande, período constante Jaja 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 Que não esteja muito a... Fala mano! Ah tá cheio de gente aí... Ah não, não tá cheio de gente... A ver se já fechou o hábito daqui galera... Tá aberto o hábito aí... Se vê muito direto... Oh amigão, tudo bem? Graças! E aí galera... Consegui chegar a tempo aqui... Vou ver se consigo chegar a tempo e não repagou... Da, da... 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 Aqui botaram cartel impar e tudo... Que lado porra? Da... 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 ... Da... 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 E aí galera, se estão curtindo esse vídeo já deixa o like aí pra fortalecer Dar aquela força Comenta aí qualquer coisa aí que eu vou estar respondendo os comentários aí Eu acho que tá aberto o refago Tem a moto ali Tá aberto Gira rapidão ali Antes que eu feche Bom galera Última parada Não, penúltima na verdade Já não muda lá Ah, tá feche Tá legal pra ter moto Esse corredor Tudo isso aqui E aí E aí Olha onde é que eu vou passar aqui No bom desse Tchau 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 Parece que já foi chocando ele Põe nada, não? Abierto, pô! Sei que não dá tempo Bom galera, já... Missão concluída, completei tudo o que tinha que fazer Agora vou embora para minha casa Tá frio o pan de moto Com aquele jeitão Vou começar a fazer vídeo, galera, am sempre a vocês Andando... Corre do dia de dia Vocês estão gostando já, deixo rechizando aí galera Não consegui ver o que estava acontecendo lá, pô! Estava todo mundo chegando lá, pô! Não consegui ver o que estava acontecendo lá Está noitecendo já galera Vocês viram galera que de moto é tudo muito mais rápido, muito mais fácil O único que de moto é... Pega frio, pega... Pega... Uma terrinha, pega... Não, não é nada Bate de bom Primeiro dobra, depois bate um piscar Cada um Bom, galera, daqui para lá é tudo nosso, só grava agora Esquenta o corpo um pouco, né? Gira a luzinha e piscenta, curva Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Tchau, bom Tchau, bom A água da frente não pode parar se não desequilibra a moto Bom galera finalizando para vocês mais um vídeo aí na fanzona aí comente aí que eu posso fazer nela aí para ficar mais top E é isso aí galera obrigado aí deixa um likezão estamos junto